Olá, boa tarde. O mercado financeiro reduziu pela 14ª semana consecutiva a expectativa de crescimento da economia brasileira. Segundo o boletim Focus, que foi divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, o PIB deve crescer 1,13% neste ano e não mais 1,23%. Por outro lado, a estimativa de inflação, que é calculada pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, caiu de 4,07% para 4,03%. Os corpos dos seis brasileiros encontrados mortos em um apartamento no Chile devem chegar nesta tarde a São Paulo. O velório está marcado para ocorrer amanhã, a partir das 8h30 da manhã, no Ginásio de Esportes da Universidade do Vale do Itajaí, em Biguassu, na Grande Florianópolis. O enterro será realizado às 16h, no cemitério de São Miguel, também em Biguassu. A família foi encontrada morta no dia 22 de maio. Segundo o laudo emitido na sexta-feira pelas autoridades chilenas, os seis morreram por intoxicação por monóxido de carbono. Eles tinham viajado para o Chile para comemorar o aniversário de uma das vítimas, que faria 15 anos. Neymar recebeu nesta segunda-feira uma intimação para depor na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. A polícia vai realizar uma perícia no celular de Neymar para apurar a veracidade das mensagens divulgadas nas redes sociais por ele. Na madrugada deste domingo, o jogador divulgou imagens das conversas que manteve com a suposta vítima, o que por lei pode ser considerado um crime. No sábado, foi divulgado que o jogador é acusado por uma mulher de 26 anos de estupro. Segundo ela, o crime ocorreu em Paris, no dia 15 de maio. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site, jp.com.br e também no nosso canal do YouTube Jovem Pan News.